Fala pessoal do YouTube, tudo beleza galera? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica aqui como tirar esses parafusos mais fáceis Às vezes esses parafusos aí ficam colados e é muito duro de a gente tirar O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma chave Philips A gente vai pegar uma marretinha e vai dar umas batidinhas Que é para o parafuso ele descolar A gente pode fazer isso também dando uma batidinha em cima do parafuso Mas nada muito forte para não estar danificando a peça A gente vai dar uma batidinha, vai colocar a chave Repare que só com a chave ninguém consegue Mas quando a gente dá uma batida ele descola Beleza? Veja só Então pessoal a gente pode fazer isso Quando esses parafusos estão muito apertados Tá bom? Vamos ao terceiro Beleza? Tá bom A gente vai dar uma batidinha E depois é só tirar Então fica a dica aí galera Tá bom? Se vocês estão com dificuldade pode se fazer isso Valeu pessoal Até o próximo vídeo